Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e mais um vídeo pra falar sobre lançamentos de Lina Secrets. Meu Deus! Eu tava muito ansiosa pra poder compartilhar tudo isso com vocês, porque tem muita coisa legal que a gente tá trabalhando, ó. Há muito tempo, há muitos anos, a gente tem lançamento de skincare, maquiagem e acessórios. Ai, eu tô muito empolgada! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze! São doze lançamentos! Então, pega a pipoca aí e se prepara, porque hoje eu vou falar tudinho sobre eles, a nossa ideia, por que que criamos esses produtos, como que foi ali o processo de desenvolvimento, até chegar nesse resultado. E eles já estão disponíveis, eu vou deixar o link do site de Eudora aqui embaixo. Também procure a sua representante, uma representante pertinho de você, pra você poder fazer a sua encomenda. E em breve, daqui um mês ou um pouquinho mais, esses produtos chegam também nas lojas, nos pontos de venda. Hoje, Lina Lina Secrets vende em muitos lugares. As lojas de departamento, como o C&A, Renner, Riachuelo, tem também as grandes perfumarias, farmácias e muito mais. Se você for aí numa perfumaria grande da sua cidade e não tiver Lina Lina Secrets, exija! Peça, pergunta, por que que eu tenho Lina Secrets aqui, gente? Que palhaçada é essa? Mas estamos em muitos lugares no Brasil inteiro, então eu tô muito feliz e eu tenho feito aí muitas viagens, ano passado, esse ano, pra conhecer, né, essas lojas, os pontos de venda, faço eventos. E eu conto tudo isso com exclusividade lá no nosso canal de transmissão do Instagram. Por lá eu aviso, gente, dia tal, eu vou estar em tal cidade, num evento, na loja tal. E aí, geralmente, os eventos, né, são fechados e poucas vagas, então acaba muito rápido. Estive terça-feira, essa semana, em BH, fazendo um evento assim pra 130 pessoas, foi muito legal. Então, fiquem de olho lá no canal de transmissão, façam parte da nossa família. E antes de começar o vídeo, gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda que vocês já sabem. E bora lá! Estou aqui com o guia de Eudora pra me auxiliar, pra falar direitinho pra vocês os preços. Esses lançamentos são do Ciclo 12. E eu vou começar falando de um assunto que eu amo, que é cuidados com a pele e skincare. A gente tem uma linha já bem completinha de skincare, o que me deixa muito feliz. Eu realmente sou apaixonada por esse universo e acredito que uma pele bem cuidada, tratada, hidratada, a maquiagem fica mais bonita. E a gente trouxe agora dois produtos. Gente, esses produtos estão incríveis, assim como todos. Mas eu tava muito ansiosa pra apresentar ele pra vocês, que é a nossa linha de vitamina C. Vou começar com esse daqui, que é o nosso tônico renovador antioxidante. Deixa eu prender o cabelinho, porque eu vou passando os produtos e falando pra vocês. A embalagem ficou a coisa mais linda, né? Com o pink de Nina Secrets e os detalhes em laranjinha, que também já é uma marca registrada quando a gente fala de vitamina C. Eu vou abrir aqui, ó, e vou aplicar num quadrado de algodão. Bom, vou começar primeiro falando da vitamina C, que tá presente nesses dois produtos da linha, que é um ativo muito legal e muito reconhecido no mundo do skincare. Que ele tem o poder de uniformizar a pele, deixar a pele mais luminosa, radiante. Ele é um antioxidante muito poderoso. Então ele deixa a pele mais jovem, saudável, uniforme, luminosa. E esse tônico é indicado pra peles mistas e oleosas. E eu gosto de usar ele como mais um passo da limpeza. Então em que momento, né, da rotina encaixar. Pela manhã eu lavo meu rosto com gel de limpeza, passo o tônico e aí sigo com os outros passos e vai entrar também o serum de vitamina C. E à noite eu tiro minha maquiagem com o cleansing oil, lavo meu rosto com gel de limpeza e aí aplico o tônico. Que vai remover também qualquer resíduo, qualquer impureza extra ali na pele. Então ele tonifica, limpa, ajuda também a reduzir a oleosidade e uniformiza o tom e textura da pele. Além da vitamina C, tem também a tecnologia Skin Secrets com niacinamida. E como eu falei, deixa a pele iluminada, renovada e também diminui a aparência dos poros. Dá uma sensação muito gostosa, bem refrescante na pele. E por que que a gente trouxe esses produtos, mais especificamente esse ativo, né, a vitamina C em Niskin? Como eu falei, a nossa linha de skincare está crescendo. Já temos muitos produtos incríveis com ativos muito legais. E a vitamina C era mais um passo pra gente deixar a linha cada vez mais tecnológica e com ativos bem potentes e também famosos, reconhecidos aí no mundo de skincare. A vitamina C é um antioxidante de entrada, eu diria. Então as peles jovens vão se beneficiar muito, assim como as peles maduras. Tônico aplicado e agora vamos para o segundo produto. Eu não estou sabendo lidar com essa belezinha aqui, essa embalagem que ficou a coisa mais rica, que é o nosso sérum de vitamina C. Olha que demais, gente! Essas micro esferas antioxidantes, essas bolinhas laranjas. Que quando você aplica, aperta o pump, elas estouram. E caso saia alguma bolinha aqui na mão, quando você espalhar, ela estoura também. Tem essa textura sérum em gel que absorve bem rápido na pele, não pesa. E na rotina, eu gosto de usar pela manhã. Mas você também pode usar à noite, sem problema nenhum. Como eu falei, limpo meu rosto com o gel de limpeza, passo o tônico e aí venho com ela. Uma dúvida, o hidragel ou ele? São ações diferentes. Olha só a pergunta do Guilherme. Hoje a gente tem muitos produtos na linha e aí você vai montar a sua rotina como melhor funciona pra você. Então se você quer passar o hidragel, você pode passar antes, eu recomendo passar antes do sérum de vitamina C. Porque eu não bebo sem o hidragel. Não bebo sem, né, mozão? Aí se você for usar, por exemplo, o hidratante matificante, eu sugiro passar depois do sérum de vitamina C. Protetor solar é sempre o último passo do skincare. Ai Nina, mas eu quero usar também o sérum firmador ou o sorbet. Não tem problema, você pode fazer essas combinações. Então eu recomendaria passar o sérum de vitamina C, depois o sérum firmador e por último o sorbet. Quando a gente fala em ordem, né, de quais produtos usar, a gente precisa pensar nas texturas. Então quanto mais leves e aquosas, a gente aplica primeiro. Então por isso que eu recomendo ali o hidragel primeiro, que é uma textura bem fininha. E as texturas mais grossas, digamos assim, a gente vai aplicando por último. Porque daí a pele consegue ir absorvendo melhor. É legal falar que ele tem 8% de vitamina C. E sempre que a gente fala de concentração de ativos, depende muito, né? Existe uma concentração máxima que pode ser usada. Vitamina C eu acho que é 10%, se eu não me engano. Mas quando você vê ali um produto com 10% de vitamina C, não significa que é a melhor vitamina C. E aqui a gente tá falando de 8% de concentração de uma vitamina C muito tecnológica. De nova geração. Então por isso que é uma concentração muito boa e a gente não precisa chegar ali nos 10%. Essa quantidade nem sempre significa qualidade. Deixa a pele super luminosa desde o primeiro uso. Tem todos aqueles benefícios, né, de vitamina C como eu já falei. Ele também tem a tecnologia Skin Secrets com niacinamida. E como é um antioxidante, ele previne os primeiros sinais de envelhecimento. Muitas vitaminas C do mercado vêm numa textura um pouco mais oleosa. E que geralmente me dá acne. Eu sei que pra muita gente também vitamina C é um produto que causa acne. Mas a nossa, a gente garantiu que não fizesse isso. Por isso que tem essa textura mais leve, mais gel. E os ativos aqui, eles também ajudam que não apareça acne. É a pele glow que a gente ama em outro nível, meu amor. E agora falando de preços. O tônico, ele custa R$59,99. Mas agora no lançamento tá com 20% de desconto por R$44,99. E o serum vitamina C antioxidante, ele custa R$109,99. Mas agora no lançamento está R$81,99. Então 25% de desconto. E ele tem 30ml. Tudo! Gostaram dessa novidade? Vai me contando aí nos comentários. Se vocês tiverem dúvidas, comenta aí também que eu posso vir com outro vídeo falando mais sobre a linha Nini Skin. Porque agora, né, tem muito espaço, está bem complexa. Então eu posso mostrar algumas rotinas pra vocês. E como combinar aí os produtos. Gente, vamos para um próximo tópico. Meu Deus! Vocês não fazem ideia de como eu estou feliz. Eu adoro acessórios. Acessórios são esponjas, pincéis, espelho necessaire. E a gente também vem crescendo com a nossa família, né? A gente teve vários lançamentos aí recentemente bem legais. E finalmente, finalmente, estamos lançando mais pincéis. A gente tem aqui seis pincéis de rosto. A gente já trouxe alguns, né, individuais. A gente tem o nosso pincel Density. Tem o pincel multifuncional. Tem as esponjas. Mas agora a gente tem, assim, seis novos pincéis pra realmente completar o nosso grupinho de acessórios. E fazer uma make completona. Bom, vou mostrar um por um e já vou aplicando pra vocês. A gente deu nome pra esses pincéis. Como, por exemplo, pincel de base Kabuki. Mas, gente, os pincéis, eles podem ser usados de várias formas diferentes. Eu acho que é muito legal você ir usando, testando e entendendo como melhor funciona pra você. Qual aplicação, né? Com qual pincel você prefere. Então é muito livre mesmo, assim. A gente deu esse nome só pra dar um guia pra, especialmente, iniciantes. Primeiro, a caixinha está a coisa mais linda, mais rica. Vem com esse furinho, ó, pra prender, assim, nas lojas. Não tá chique demais isso, gente? Olha só! Aqui do lado tem o nome, ó. E desse outro lado, Nina Secrets. E aqui atrás mais informações sobre o pincel e dicas também de como usar. Eles vêm, então, com esse cabo rosa, com esse detalhe chanfrado aqui embaixo. E com essa parte dourada. My baby! Ele se chama pincel de base Kabuki. Mas calma! Antes de continuar aqui nos pincéis, eu preciso aplicar outro produto no rosto. Um lançamento de maquiagem. Tô ficando doida, gente. É muita coisa. O nosso primer Hydra Glow. Temos mais um primer em linha Nina Secrets. Eu gosto de mostrar sempre na caixinha pra vocês, porque é assim que vocês vão ver na loja, tá? Tem esse visor aqui, que dá pra ver o nome, né? E o produto. E olha que coisa mais linda essa embalagem, gente. Com a tampinha aqui no pink. Tem um botãozinho que eu já vou mostrar pra vocês como usa. E ele tem esse tom rosinha com partículas douradas. Vamos abrir. Olha que legal, gente. Aí você aperta aqui esse botão. E vai pegar o produto na cânula. E aí você pode aplicar na mão ou diretamente no rosto. Bom, esse primer, como o nome já diz, Hydra Glow, ele deixa a pele super iluminada com o efeito glow que a gente ama. Nosso outro primer da linha Nina Secrets é o primer Hydra Blur, que ele deixa a pele com uma sensação mais sequinha e com um acabamento aveludado. Minimiza poros. E aqui a ideia é deixar a pele mais hidratada, luminosa e viçosa pra receber a maquiagem. Ele tem uma partícula muito bonita, um brilho muito bonito que não fica grosseiro na pele. Olha que lindo que fica isso, gente. Além de hidratar, ele também ajuda a disfarçar poros e linhas de expressão. É aquele primer que não tem erro pra todos os tipos de pele. Peles mistas, oleosas, podem usar sim. Pele seca, pele sensível, pele madura. E realmente, né, gente, uma pele hidratada faz muita diferença na maquiagem. Meu Deus, que coisa mais linda. Essa pele esculenta. E deixa realmente com uma sensação de pele hidratada, porém, sem pesar, sabe? E custa R$72,99. Agora no lançamento, 17% de desconto. Então está R$59,99. Como eu falei, mais links e informações vão estar aqui embaixo. Agora sim, vamos pra base. Eu vou usar a base Daily Tint. E agora os pincéis vão finalmente entrar em ação. Eu vou usar esse que já está sujinho. Eu estou com dó de sujar esse, gente. O novinho, olha. Que coisa mais linda. Esse é um formato de pincel que eu adoro pra base. Espalha super bem, super fácil. Deixa a pele bem polida, sabe? Tem essa base reta que ajuda, facilita na aplicação. Ele tem um tamanho ótimo que não é nem muito grande, nem muito pequeno. Então dá pra pegar bem aqui nos cantinhos. Abaixo dos olhos. Cedas muito macias. E olha que rápido, que fácil foi espalhar o produto. E eu acho que pincéis são acessórios que ajudam muito na maquiagem, né? Se você tem o pincel certo, com certeza o acabamento vai ficar mais bonito. Eu tenho uma coleção gigante de pincéis. Eu amo sempre experimentar novos formatos. E... Ai, não preciso nem falar, né, gente? Estou feliz demais com essas belezinhas aqui. Calma, esse foi só o primeiro. Tem muitos outros pincéis aqui na coleção. Vamos lá. Como eu falei, todos os pincéis você pode usar do jeito que você quiser. Ai, é o pincel de base, mas eu quero aplicar blush. Pode. Ai, eu quero fazer contorno. Pode. Não tem problema nenhum. Se funcionar pra você, ótimo. Esse aqui a gente chama de pincel multifuncional, porque realmente com ele dá pra fazer muita coisa diferente. E desses lançamentos, talvez esse seja o meu pincel favorito. Olha só, ele tem este formato. Então, ele tem esse corte chanfrado aqui. Também, gente. Super macio, muito gostoso. E como eu mais uso ele no dia a dia? Pra aplicar blush cremoso. É perfeito pra isso. Eu pego o produto aqui e dou batidinhas. Sério, eu não consigo viver mais sem esse pincel. Olha que lindo que fica também. Muito rápido, muito prático. Mas com ele você pode aplicar produtos cremosos. Pode ser um hidratante, pode ser um primer. Pra base, gente. É incrível também passar base com ele. Eu amo. Tem esse formato que também encaixa super bem nos cantinhos. Pra blush cremoso, contorno cremoso também funciona super bem. Iluminador cremoso. Pra pós, você pode selar sua pele com ele. Com pó. Você pode passar blush em pó. Iluminador em pó. Bronzer em pó. Enfim, basicamente tudo. Vou fazer um vídeo lá pras redes. Fazendo minha maquiagem completa com ele. Vocês vão ver. Aguardem. Quero fazer muitos conteúdos mostrando como usar de diferentes formas eles. Mas sério, esse formato é muito legal, diferente. E que funciona super bem. Próximo. Vamos lá que tem muita coisa. Esse é o nosso pincel de contorno. Ele tem esse formato chanfrado. Tem um tamanho um pouquinho menor. Pra você ter mais precisão. Pra fazer ali o seu contorno. Aplicar também o seu bronzer. Olha só. Ele é chanfradinho. Também servas macias, gostosas. Vou pegar aqui o meu bronzer da paleta Luminous. E com esse formato e esse tamanho, ele encaixa super bem aqui, ó. Nina, eu posso passar blush com ele? Com certeza. Eu posso passar iluminador? Pode. Posso passar base com ele? Por que não? Mas no meu dia a dia é realmente assim que eu uso. Olha que lindo que fica. Vou passar um pouquinho de bronzer aqui nas pálpebras também. E eu adoro o tamanho dele, gente. Realmente dá pra fazer um contorno com bastante precisão. Mas como as cerdas são bem macias, espalha e esfuma tudo muito fácil. Vamos agora pro nosso pincel de blush. Olha só que lindão. Pincel de blush. E aqui mais informações. Ele é assim, tem esse formato um pouco mais pontudinho. Então é perfeito pra passar blush aqui nas maçãs, ó. Subir aqui pras têmporas. Ele tem bastante cerdas. É um pincel bem denso. Porém macio que esfuma tudo muito fácil. Ah, eu posso passar pó com ele? Pode. Posso fazer contorno bronzer com ele? Pode também. Amiga, não vou ficar me repetindo aqui, né? O que o seu coração mandar. Se der certo, ótimo. Olha como essa pele fica linda com esse primer glow. Bom, vamos para... Ai! Um dos meus pincéis queridinhos. Todos são. Mas esse aqui é muito legal. Que é o nosso pincel iluminador. Ele tem um formato bem diferente. Pincel iluminador. Olha só, gente. É tipo um pincel leque. Só que ele tem mais cerdas. Não é um pincel leque tão fininho. Com essa pontinha, você consegue pegar bem o iluminador. Ó. E depositar aqui no lugar certo. Com ele, é legal também pra passar blush. Especialmente blushes brilhosos. Cintilantes. Passar pó também. Vem varrer o pó embaixo dos olhos. Sabe? Tirar o excesso. Se caiu alguma sujeirinha de sombra também, varrer. Funciona super bem. Meu Deus, eu amo! Sério, gente. Quantos pincéis temos agora na linha. Demais. E por último, temos o nosso pincel maiorzão de todos. Que é o pincel de pó. Ele é bem grandão. Ele é muito fofinho. Tem muitas cerdas. Tem também esse formato mais cônico. Com essa pontinha. E deixa eu comparar o pincel de blush com o pincel de pó. Ele é mais molinho, sabe? É mais fofão. E esse é meu pincel de pó. Que já tô usando faz um tempo. Então as cerdas, elas abrem um pouco. E fica maior ainda. Bom, como o nome já diz. Ele é perfeito pra passar pó no rosto todo. Dá pra passar também aqui embaixo dos olhos. Eu gosto muito dele pra passar bronzer. Eu gosto desse efeito bronzer espalhadão, sabe? Então ele é bem grandão. Bem macio. E aí eu consigo passar bronzer aqui nas extremidades. Pra passar blush também. Quando eu quero um efeito mais espalhadão. Ele é perfeito pra isso. Não vou selar muito a minha pele com pó com ele. Porque temos novidades também. Em relação a isso. Estão todos aqui. E os pincéis, gente. Eles custam entre R$64,99. R$59,99. Depende, né? Do modelinho. Mas agora no lançamento tá R$57,99. R$53,99. E dá pra comprar casadinho que o preço fica ainda melhor. Ele chegou, Brasil. Nosso tão aguardado, tão pedido pó solto. Além do nosso pó queridíssimo Kabuki. Que já vem com pincel. Que é super prático. Já estávamos aí no desenvolvimento do nosso pó solto. É o pó solto Perfect Match. Aqui, ó. Na caixinha. Tem um visor. Então você consegue ver a cor na hora de comprar. Aqui atrás tem mais informações. E a embalagem é assim. Ficou a coisa mais linda. Com essa tampa rosa. E com Nina Secrets em dourado. São seis cores diferentes. Gente, eu quase nem consigo segurar todos. Olha só. Cor 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Acho que assim dá pra ver melhor, né? A escala degradê das cores. E antes de falar um pouquinho mais sobre a fórmula desse produto. Eu quero mostrar esse detalhe na embalagem. Que faz toda a diferença. Antes de eu anunciar, de eu falar sobre o pó. Eu tava soltando aí uns spoilers. E aí, eu vi alguns comentários falando assim. Meu Deus! Não tem trava de segurança. Vai fazer uma sujeira. Uma meleca. Que absurdo. E gente, eu odeio quando as pessoas falam sem saber. E eu tava aqui, ó. Só quietinha. Aguardando esse momento. Então, ó. Abrindo o pó. Tem essa parte pink. Que é a nossa trava de segurança. Que tem até um desenhinho de cadeado. Tá vendo? E aí, ó. É só girar. Que pronto. Abriu o pó. Vai sair produto. E aí, depois, é só girar pro outro lado. E fechou. Travou. Não vai ficar vazando. Como esse pó, ele é bem fininho. Claro que pode sair uma coisinha ou outra. Mas não vai fazer aquela sujeira. Aquela meleca. Lindo, né, gente? Geralmente, as travas, elas são, tipo, transparentes. Fica aqui em cima. Às vezes, não fica muito bonito. Mas em pink e com esse sistema, eu achei muito legal. Bom, destravei. E como saber, né? Se tá destravado. Pelos furinhos aqui, você consegue ver o pó lá dentro. Quando tá fechado, fica tampadinho. E aí, eu vou colocar um pouquinho de pó. Ó, aqui na tampinha. Essa é a cor número 1, que é o mais clarinho. E eu gosto de usar ele abaixo dos olhos pra dar uma iluminada. Mas a minha cor mesmo, que fica certinho com o meu tom da pele, é a cor número 2, que eu vou usar também. E pra fazer o meu baking, eu vou usar a nossa esponjinha. Ai, olha que coisa mais chuchuquinha. Ela é pink, obviamente. Tem esse formato triangular, que encaixa super bem abaixo dos olhos. Tem essa fitinha aqui, ó, pra você segurar, passar os dedos. Escrito Nina Secrets. Ela é bem macia, bem fofinha. E é a nossa esponja Pink Puff. Vou pegar o pó aqui na pontinha dela e vou aplicar. Olha isso, gente. Dá uma iluminada surreal. A esponjinha, ela custa R$19,99, mas no lançamento tá com 15% de desconto. Então tá R$16,99. Eu vou usar ela também, ó, pra dar uma... Recortada aqui. Ela tem o formato perfeito pra isso. Bom, eu amo essa etapa da maquiagem. Eu não fico sem pó. Pra mim é o que finaliza tudo, que dá realmente um acabamento. O pó, ele deixa a pele com esse aspecto aveludado. Faz com que a maquiagem dure mais. Então, assim, realmente é um produto que eu queria muito trazer na linha. A gente já tinha, né, o nosso pó Kabuki, que eu fiquei falando pra vocês que era um pó de retoque, que era um pó de retoque. Porque agora a gente tem realmente o nosso pó de finalização. Eu vou vir com o pincel de iluminador, ó, e vou varrer aqui embaixo. Falei que ele é bom pra isso, né? Mas eu posso varrer também com o nosso pincelzão de pó. Ele sela e fixa sem pesar. Agora eu vou aplicar a cor 2, que é a que eu gosto de usar no resto do rosto. Vou pegar também com a esponjinha. E eu vou aplicar só em metade pra vocês verem o efeito que ele dá. Ele deixa a pele extremamente aveludada. Fica muito bonita. Ele é um pó que tem um pouquinho de pigmento, então ele traz um pouquinho a mais de cobertura na maquiagem, que eu gosto bastante. Ele também minimiza aqui a aparência dos poros com esse efeito blur que ele tem. Na testa vai dar pra ver bem a diferença de brilho, sabe? Ele deixa a pele bem mate, bem opaca. Olha isso, gente, como a pele fica linda, aveludada, polida. Esse lado com e esse lado sem. Aproximei um pouquinho pra vocês verem bem de perto. Então, ó, aqui na testa dá pra ver bem. Claro que a pele continua luminosa, glow, porque a gente passou ali a vitamina C, o primer, mais essa selada que o pó dá, fica incrível. E um mate sem ser ressecado, sabe? Sem deixar a pele extremamente seca, que daí eu também não acho muito legal. Ai, gente, demais. Esse pó tá incrível. A gente levou ele no Lina Day, que é o momento que a gente tem com as nossas seguidoras, seguidoras, representantes de Eudora, influenciadores, uma galera do time GB pra testar os nossos produtos e o feedback foi super positivo. Isso foi no ano passado. Então, ele tá pronto, digamos assim, faz um ano. E a gente testou muito também a nossa régua de cores nesse mesmo momento, né? Nesse mesmo dia. Gente, tem um filhotinho aqui, o Zeca. Será que eu já mostrei o Zeca no YouTube? Acho que não, amor. Pega ele. Ai, ai, minha velha. Ai, ai, ai. O Zeca atormenta os Arizeus o dia inteiro. Calma, gente. Uma pausa pra esse momento fofura. Esse é o Zeca, o novo integrante da nossa família. Quem me segue lá no Instagram já viu o dia que ele chegou. Postei um carrossel também com fotos e vídeos dele. E a gente resgatou o Zeca aqui do condomínio. Porque ele tava perdido no mato, tadinho. Agora ele está aqui em casa. Ele tem uns dois, três meses. Ele já cresceu bastante. Ai, meu Deus. Olha a barriquinha. E, né? A gente acha que ele é um vira-lata. Mas, falaram pra gente que parece muito um head healer, que é o boiadeiro australiano. A gente não sabe ao certo, né? Qual que é a raça dele. Ele tem essas orelhas pontudas e ele é louro dos olhos verdes com sardas. Tá causando, gente. Tá causando aqui em casa. Vai brincar com seus irmãos. As areuseus, a princípio, odiaram. Agora eles estão se dando melhor, né, amor? Não. Só que ele é filhote. Então ele quer brincar. Ele tem muita energia. Morder tudo. O que eu tava falando? A gente testou lá no Inadeia a nossa régua de cores. A gente também tem muitos testes internos lá no grupo Boticário. Pra garantir que esses seis tons de pó funcionassem na grande maior parte, né? Dos tons de pele que a gente tem no Brasil. Incrível! Bom, esse pó, ele custa R$65,99. Ele tá com 16% de desconto. Então tá custando R$54,99. São 12 gramas de produto. E agora, pra finalizar, temos um kit. Gente, eu adoro esses kits. Eles são muito presenteáveis. A gente lançou recentemente um kit com o perfume mini e o hidratante menorzinho. E agora a gente tem os queridinhos da Nina de lábios. A gente tem aqui o nosso batom Skinny Matte na cor Rosé Gardênia e o nosso Gloss Crystal na cor Rubi. Olha que belíssima! Daí aqui do lado tem o batom com as boquinhas. Gente, a coisa mais linda. Aqui atrás, mais informações. E do outro lado, mais boquinhas com o gloss. Um combo, várias formas de uso. Você pode usar o batom sozinho, o gloss sozinho, o batom e por cima o gloss. Você pode fazer o contorno com o batom e aplicar o gloss no centro. Você pode fazer um efeito esfumadinho com o batom e depois aplicar o gloss. Ó, eu só contornei e agora muito gloss. Eu amo essa fórmula, gente. É maravilhosa. Olha que gracinha. É edição limitada. Veio aí pro dia do batom. E custa R$71,99. Sai 20% mais barato do que comprar os itens separadamente. Uuuu! Bom, gente. Muita coisa. Em linha Nina Secrets, a gente não brinca em serviço. A gente traz muito lançamento, muita novidade, produtos com muita qualidade, que eu acredito muito com todo o meu coração. E eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aí nos comentários qual desses lançamentos vocês mais gostaram, que vocês vão comprar logo. Nossa família tá crescendo cada vez mais. Não esqueçam de seguir o Instagram de linha Nina Secrets. Por lá a gente tem muitos conteúdos exclusivos. A gente tem prêmios, sorteios. É uma comunidade muito maravilhosa que sempre interage, engaja nos nossos posts. A gente reposta muitos conteúdos de vocês também. Então se você fez algum conteúdo incrível com algum produto, marca a gente lá no linha Nina Secrets e manda no direct pra gente compartilhar, tá bom? Deixa seu like nesse vídeo, se inscreve. Link de tudo aqui embaixo. Já pode comprar, já tá disponível. Um super beijo e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.